Olá pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do Super Mario RPG e vamos continuar aqui! Primeiro eu entrei no tubular! Falei com o Toad! Toad, você já voltou e esqueceu alguma coisa? Não? Então o que houve? Aí Mario usa mais um estilo de desenho animado para explicar, que é muito foda! E divertuoso! Aí, ponte porque o Bowser caiu! É só que faltava! Devemos informar imediatamente ao Chancellor do Reno Cogumelo! Vamos Mario! Aí vamos nós! E lá vamos nós! Aí ele tromba conosco! Opa, desculpa! Essa pancada na sua cabeça seduziu o seu HP! Mas um dos famosos itens do reino cogumelo te deixará como novo! Recebeu um cogumelinho! Aí cogumelinho, o primeiro item do jogo! A gente sabe como usar itens? Não faço ideia! Claro que sei! Eu ensino vocês se vocês ainda não entenderam o menu de itens! Eu não vou usar o jogo para explicar! Ah sei, você é tão viajado experiente, mano! É claro que ele é viajado caramba! Olha a quantidade de cogumelos que ele come, cara! Não tem como ele não ser viajado! Mas por que eu vou ter as pressas? Parece que eu tinha algo a dizer! Gumbaa here! Oi, oi! Ah! Aí! Lembrei! Eu vim avisá-lo que a cogumelovista está infestada de monstros! Eu quase não consegui voltar inteiro! Mas por favor, faça alguma coisa! Talvez eu possa te ajudar! Você sabe combinar ataques? São os timing hits e a timing de defesa que eu expliquei no episódio passado! Então... Sim, eu sei! E aí! É melhor você sumir! Ou então você vai ser apagado do mapa pelos ataques culminados! Aí o Gumbaa vaza! Tô triste ali! É, ele gatinha mais do que mordia! Mas por que eu vou ter as pressas? Parece que eu tinha algo a dizer! Toad com... Não, Parkinson é que faz crime! Alzheimer é dali! Está certo! Vamos avisar o chancel sobre a princesa Peach! Eu vou chamar ela de Peach! Não Toadstone! Te vejo no rei do cogumelo! Já que Peach ficou consagrado! Mas por aplicação, dá isso com você! Aí você ganha três cogumelinhos! Aê! Cogumelinhos! E... É! Vamos para a cogumelovia! Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu! Você vai ouvir essa música muito durante o jogo! É sério! Acostume-se com ela! Ahn... Seguinte! As batalhas! Eu tenho algo a explicar! Para... Eu vou usar o mesmo método que eu usei em Chrono Trigger! Para quem não viu Chrono Trigger, eu vou explicar o que eu vou fazer agora! Lucky! Yay! Lucky! E hoje eu vou explicar o que é o Lucky! Ahn... Em Chrono Trigger o que eu fazia? Eu entrava nas batalhas! Muitas vezes porque era necessário! E... Não porque eu queria! E eu cortava a batalha! No meio do caminho! Esse aqui eu vou fazer a mesma coisa! Pronto! GXP! Dois moedas! Dois itens! Cogumelinho! Quero dobrar as suas moedas! Desafie a CPU! Ganhe, empate ou perca! Esse é o Lucky! Aí o que que tem? Ahn... Você pode selecionar não e vazar! Ou eu quero! Aí! Cadê o Yoshi? Se você acertar onde está Yoshi, você dobra! Se você achar um pintinho, você perde! Você empata! Se você achar um bichinho preto, você perde tudo! É... Ahn... Aqui! Perdi! Foi! Perdeu! Ganhou! Ganhou! Empate! Ganhei as suas moedas! Isso não é tão legal! Quanto... Parece! Enfim! Como eu nesse episódio eu tenho algumas coisas pra falar! Aí! HP Max! HP Max recupera tudo seu HP! O que é excelente! Excelente! Esse jogo tem um monte de bônus durante as batalhas para te ajudando! Então é muito tranquilo! Ahn... De fato! Correu! Só que eu já terminei! É! É... Aquela coisa... Foi um... Só... Seis episódios! Vamos salvar o Toad! Foi bem rápido, mas... Foi foda! Eu odeio aquele labirinto! O dragão... Corpo de fogo... É tenso! É chato! Aieee! Defesa! Fuck yeah! O Mario é muito foda nesse... Nesse jogo, cara! Ele vai na mão! Ufa! Eu já estava vendo a minha vida passando já de cima dos meus olhos! Toma! Leve isso como recompensa! Recebi um xarope de mel! Aí! Xarope de mel! Xarope de mel cura seus flower points! Que é o necessário para você usar especiais! Precisamos limpar... Esse... Gumba aqui! E... Eu já aproveito e explico itens! Cogumelinho é bem fácil! Abre um menu de itens! Selecione... Ahn... Selecione... Com X! Continue selecionando com X! E escolha o personagem! No caso só temos o Mario! Mas eu vou buscar um especial! Pulo! Gunda Pulo! Boa! Esse... Tudududududududin! É o mesmo! Ahn... Você pode fazer o time and hit no especial! O que é excelente! Dá para fazer uns time and hits muito apelões com o Mario depois no final do jogo! Aí! Essa florzinha marota aqui! Eu acho que é o B! Aí! É o B! Porque o B pula! Aí ganhamos uma flor! Para que serve a flor? A flor aumenta! Nosso limite! Antes tínhamos 10! Agora temos 11! E... E aparecer um Umba do Eter! Filho da puta! Enfim! É... Acho que é só isso que eu tinha para falar! Eu vou cortar todas as batalhas a partir de agora! Vejo vocês no reino dos cogumelos! Aliás! Vejo não! Ainda temos... Muita coisa pela frente! Não é só... Ah! Então! Então onde eu estava antes de ser incrivelmente interrompido! Pois é! Cumba do inferno! Lato positivo! Ganhamos! Level up! Atingiu nível 2! HP sobe para 25! Ataque para 23! Defesa para 2! Ataque mágico para 12! Defesa mágico para 4! Uou! Legal! Você pode escolher mais poder de ataque, mais HP ou mais magia! Ataque mágico! Pô! Eu quero... Maior poder de ataque! Porque ataque é fodão! Ataque e defesa aumenta! Ou seja! Além de subir o nível normalmente! Você ainda ganha bônus cara! É divertoso isso! Mas... Não! Não tinha nada aqui! Eu que... Estou com essa de baús secretos na cabeça! Vamos salvar o Toad de novo né! Porque temos que salvar o Toad! Ae! Já mato com um golpe! Estou fodão agora! Me sinto foda! Cara! Essa foi por pouco! Uma amostra de minha gratidão! Recebeu uma flor! Se não me engano tinha uma droga de um baú secreto em algum lugar! Caso eu não ache eu procuro e depois eu falo... Ah! Então tinha aqui pessoal! Ah! Não vai não! Cozeiro! Então! Vamos ver se eu consigo ir logo para o final! Porque eu quero chegar logo na cor para o meu ouvido! Aí! Achei! Primeiro chefe do jogo! Ei! Você está me encarando! O martelo não gostou de você! Maru! Com muito cuidado! Esses caras são perigosos! Ah! Ah! Agora meu martelo se zangou! Você não deveria ter feito isso! Ah! Merda! Limou os martelo! Apenas... Morra! Se você tentar enfrentar esse cara no level 1 ia ser foda! Oh! Dois pincelos já matam o cara! É endurecer! O pênis usou endurecer! É super efetivo! Desculpe que eu precisava fazer essa piadinha! Apesar de não ter nada a ver! O que é? Meu martelo é muito foda! O martelo vai na mão, velho! Que coisa mais de foda que o martelo na mão! Marteladas! Esse é meio tenso para desviar, mas... Não é impossível! Muita prática vai te ajudar, garoto! Miss! Sensacional! E aí! Morreu! Cruzeiro! Pois é! Pontes de SP6! Moedas 20 itens! Vaso de flor! Obrigado, Mario! Eu me apreciei tanto que nem vi para onde ia! O reino cogumelo fica adiante! Estamos quase lá, Mario! Ei, de onde veio esse martelo? Hum... Ei, você sabe o que é isso? É um martelo! Você mesmo acabou de dizer, seu idiota! É insígnia dos irmãos martelo! Ninguém tem a chance contra você se você os atacar com isso! E o gote é martelo! Nunca se sabe! Pode vir até a vida calhar! Oh yeah! Pegou o martelo! Vamos andando! Te vejo lá no reino cogumelo! E é isso aí pessoal! Vamos nos equipar! Flor aumenta ponto de flor em 1! Eu recomendo usar porque... É aquela coisa, você não ocupa espaço no inventário e os pontos de flores vão para toda a sua parte! Não é só para o Mario! Então... Fiquem tranquilos! Bem de boas! Equipar! Arma! Martelo! Nosso ataque sobe para 34! Fuck yeah! São os fotões! Reino cogumelo! E é isso aí pessoal! Chegamos ao reino cogumelo! E se vocês gostaram... Por favor, clique em gostar! E por favor, clique em se inscrever! Assim vocês acompanham com mais facilidade! Sem contar que o gostar ajuda a divulgar o vídeo! Quanto mais pessoas vendo o vídeo... Mais comentários eu recebo! Quanto mais comentários! Mais dicas! Quanto mais dicas! Um let's play melhor para vocês! Ou seja, vocês só tem a ganhar com um botão! Fuck yeah! Isso é bom! E... É isso aí pessoal! Por favor, se tiverem tempo comentem! Porque quanto mais dicas... Novamente! Melhor fico... LP para vocês! E é para vocês que eu faço! Não é para mim! É... Seria bizarro se eu fizesse para mim! É aquela coisa! Eu sou incrivelmente egocêntrico! Eu gosto de fazer LP para colocar lá e ouvir minha voz! É divertido! Eu mesmo... É que faço essas coisas! É... Incrível isso, né? Não! É para vocês! Então por favor, comentem! É isso aí pessoal! Falou! Até o próximo! Tchau!